Bem-vindo janeiro 2023, bom dia! Não se inicia apenas um mês, começa um novo ano, que ele seja abençoado e cheio de boas vibrações. Cada dia é uma dádiva, uma oportunidade de transformar sonhos em realidade, e por mais este 1º de janeiro que chega, eu agradeço. 2023, nesse mês de janeiro, que Deus nos livre de tudo aquilo que chega para tirar a nossa paz, entristecer o nosso coração e enfraquecer a nossa fé. A vida é de caminhos que se cruzam, descruzam e que às vezes tem suas paradas. 2023 chega com janeiro para nos apresentar novas vivências. Que o Senhor ilumine, abençoe e guie nossos passos ao longo das 4 semanas deste novo mês. Bem-vindo janeiro 2023, bom dia! Tchau! 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 Tchau!